Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele, ou a Ele a glória A Ele, Ele merece toda glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém 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 Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor Deus viveu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia